Olá Unimundi family! Um grande efetivo Mandela sobre Jesus Cristo e a Igreja Católica. Agora a Via Cruces nunca conhece o caminho quando Jesus Cristo estava no caminho da crucificação. Agora nunca existiu e é só uma série de imagens. Agora a Via Cruces é conhecida como o antigo cristiano. A Via Cruces nunca existiu e agora há uma Via Dolorosa. Essa é a forma de que Jesus estava crucificado. Mas o que está acontecendo? Eu conheço toda a minha vida via cruces. Muito obrigado!